Olá, está começando mais uma edição do DM Notícias. A Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba forma gratuitamente jovens do mundo todo para que possam realizar o sonho de se tornar doutores e voltar para seus países de origem e ajudar os necessitados. Uma torre de Babel a poucos quilômetros da capital cubana. A Escola Latino-Americana de Medicina é uma das três instituições de ensino internacionais criadas por Fidel Castro na época em que era presidente de Cuba. Aqui, a educação é gratuita, o que dá oportunidade de formação para milhares de estudantes de baixa renda. Atualmente, tem mais de 13 mil alunos provenientes de 124 países. Um caldeirão de etnias, culturas, línguas e religiões que se unem a uma formação integral. Os professores que fundaram a escola afirmam que o alto nível científico e teórico é reconhecido internacionalmente. A instituição cubana espera que os egressos possam voltar para suas comunidades e trabalhar com as populações afetadas. O objetivo é formar doutores mais humanos e solidários. A economia brasileira recuou 0,5% entre julho e setembro deste ano, frente ao segundo trimestre, informou o IBGE nesta terça-feira. Pela primeira vez, o Instituto incorporou ao cálculo a pesquisa mensal de serviços, que começou a ser divulgada este ano e que, por enquanto, mede apenas a receita do setor. É a primeira queda desde o primeiro trimestre de 2009, quando a queda foi de 1,6%, segundo os dados revisados. Com a nova metodologia, o avanço do Produto Interno Bruto apresentou alta de 2,2% frente ao terceiro trimestre do ano passado. A taxa de investimento no terceiro trimestre foi de 19,1% e a de poupança de 15%. As gêmeos siameses que nasceram no Hospital Materno Infantil em Goiânia seguem hospitalizadas em estado grave, porém estável. De acordo com o boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira, as irmãs continuam internadas na unidade de terapia intensiva neonatal e respiram com a ajuda de aparelhos. As recém-nascidas são unidas pelo tórax e pelo abdômen. Esta edição do TM Notícias fica por aqui, voltamos em breve com mais informações.